Olá, está começando a Estação Cultura desta quarta-feira, trazendo os destaques da agenda cultural, muita arte e informação para você. No programa de hoje, a gente fala da performance coreográfica Andaime Desconstrução do Amor da G da Companhia de Dança Contemporânea e também do espetáculo Deus Me Live de Você da Companhia Teatro Fídico. A música fica por conta do Paulinho Parada e do Marcos Torquato. Abrimos o programa conversando com a Maria Valesca Van Helden, ela que é coreógrafa e diretora da G da Companhia de Dança Contemporânea, que está na programação do Festival Porto Alegre em cena com a performance de dança e teatro Andaime Desconstrução do Amor. Seja muito bem-vinda, Maria Valesca. Primeiro, gostaria que você explicasse melhor qual é a proposta dessa performance que vai participar do Porto Alegre em cena. Primeiro, parabéns à TVE. Primeiro, parabéns à TVE por voltassem com toda a força. Eu já vi uma renovação aqui em espaço, fico muito contente com isso. Acho que é importantíssimo a TVE para a nossa cultura. Agradeço a oportunidade e também estou muito feliz por participar do Porto Alegre em cena. Estamos, o GEDA, já que esse ano desejamos os 40 anos da companhia, movimentando a cena de dança, fazendo parte de vários festivais e também agora participando no Porto Alegre em cena com a performance Andaime. O que vocês vão mostrar nessa performance de dança? É uma separação? Olha, é um pouco de mistério, as pessoas vão começar a ver quando assistirem. Mas a metáfora seria a construção de uma separação, a desconstrução de um amor e a construção de outras relações. Andaime é o nosso aparato cênico para mostrar exatamente que as coisas não se resolvem numa cajadada só, mas assim, pouco a pouco. E o Andaime, que tem também um histórico de ser pontes, e foi começado essa construção lá na Grécia, também é importante para a gente saber que a nossa vida passa a ser um Andaime para se construir novas relações ou desconstruir a última relação. Andaime tem esse propósito de fazer com que as pessoas naveguem nessa desconstrução, percebam essa afetividade sendo destruída e construída uma outra afetividade. Parece complicado, mas é uma performance de 20 minutos, que vai acontecer na Redenção, às 18 horas, na frente do arco, do nosso arco lá, do Expedicionário. Depois que vocês forem para o BRIC, darem uma olhadinha no BRIC, é maravilhoso, no domingo, tem uma chegadinha lá que vocês vão ter uma performance bem interessante, que estreou lá em Recife, em janeiro, no Festival Janeiro dos Grandes Espetáculos. E agora vem via Porto Alegre em cena, o que muito nos honra. Comemorando então também esses 40 anos do GEDA. Quem são os bailarinos que vão participar dessa performance? É um duo, constituído por dois bailarinos. Um é a Graziella Silveira, que além de bailarina contemporânea, é também uma bailaoura. E o Robson Duarte, que é um bailarino que veio aqui para o Rio Grande do Sul, mas ele é pernambucano, e está conosco agora para construir essas novas relações. E o GEDA se apresenta muito em espaços abertos, como vai ser o caso lá da Redenção, você comentava comigo antes da gente começar o programa, que vocês têm essa tradição de democratizar um pouquinho o acesso do público, inclusive. Eu tenho essa tradição, tenho esse desejo, e esse desejo meu como artista também, como produtora, foi expressado em um festival que é muito importante dentro do Brasil, que é o Dança Alegre Alegrete, e que esse ano voltará, talvez comemorando toda essa trajetória que faz muito tempo de nós desejarmos que a democratização da dança aconteça na área contemporânea. O GEDA tem no seu DNA esse desejo e essa vontade, e também essa ação de nos apresentarmos em lugares que não sejam formais, não só o palco italiano. Entretanto, a gente já fez muitos trabalhos do palco italiano, mas também já dançamos em escada, já dançamos na Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, já dançamos também em ruas, já dançamos em sacadas. Então, para nós é um desafio, mas ao mesmo tempo é um material de pesquisa para que o cenário arquitetônico passe a fazer parte do nosso empenho coreográfico. E por que esse foco na dança contemporânea misturando um pouquinho de teatro também? Olha, eu acho que é uma escolha da própria companhia, já que eu faço um trabalho com troca de ideias, eu faço a concepção do espetáculo e depois eu solto o espetáculo ou solto a concepção para os bailarinos, e eles compõem isso comigo. Então, eu acho que essa vontade e essa escolha é exatamente porque eu falo de coisas contemporâneas e o meu corpo, talvez a minha verve coreográfica, ela se encaixe mais nessa, não se pode dizer nem nessa expressão, não é uma modalidade, é uma expressão. Então, há muito tempo trabalhamos dessa forma, já fizemos um trabalho específico para o Rio Grande do Sul, chamado Verde Intenso. Enfim, está no DNA a gente fazer desafios e construir coisas novas. Parabéns por esses 40 anos de atividades do GEDA e sucesso com as apresentações do Porto Alegre em cena também, que vão acontecer lá na Redenção, então, às 6 da tarde, mas também na PUC. Na PUC vai ser uma experiência nova, porque a gente acabou de fazer um trabalho na Redenção também, no espelho d'água, mas na PUC é novo, é na Rua da Cultura, assim nós teremos os estudantes nos assistindo e eu, de novo, convido a todos para estarem conosco, para a gente construir essas novas relações do GEDA e o PUC. Maria Valesca Van Helden, muito obrigada pela sua presença aqui na estação. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Muito obrigada. E agora vamos de música. Os nossos convidados de hoje são o Paulinho Parada e o Marcos Torquato. É com vocês. E agora vamos de música. 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 Depois da música, hora de falar de artes cênicas. Assunto para a nossa entrevista com o Renato Del Campão, da Companhia Teatro Fídico. Ele é autor e ator de Deus Me Live de Você, que estará no Ocidente Bar hoje e na outra quarta-feira. A peça é uma comédia que aborda com linguagem ácida e diálogos venenosos e cortantes a relação entre uma idosa e o seu filho desaparecido, que assombra o apartamento, que assombra o apartamento onde ela, dona Nair, tem sido um período bem difícil para a senhora, bem-vinda. Difícil, a pandemia mudou muita coisa, né? A vida imita a arte, a arte imita a vida, eu só sei que a minha vida virou uma novela. E o seu filho virou uma novela, entendeu? O que a gente via antigamente na televisão, nas calçadas, nas ruas, nas avenidas, nas igrejas, nas escolas, nas farmácias, que eu vou muito, nos bares, nos boates, na TV. E vamos pegar o microfone na mão, meu Deus, dona Nair, dona Nair, dona Nair, esqueceu do microfone, há muito tempo, Dalva, há muito tempo, Dalva, não pego no microfone. A gente precisa mudar isso, dona Nair. Mas conta um pouquinho melhor para a gente como é que veio a concepção dessa peça, você que escreveu, vamos mostrar um pouquinho de quem tem por trás a personagem. É o assunto, Dalva, eu só sei que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo também, todos sabemos alguma coisa e todos ignoramos alguma coisa também. E é por essas e por outras, querida, que nós estamos aprendendo sempre. É isso. Muito legal a gente ver essa desconstrução do personagem, personagem, como vocês podem ver, está passando por um momento bastante complicado, a maquiagem que o diga. É, ah, é. Da onde vem a inspiração para esse batom arranhado, essa relação familiar? Você percebe pelo batom que é uma pessoa pouquíssimo ansiosa. Mas, enfim, é uma peça que eu desenvolvi durante a pandemia, com o meu gato, de 20 anos, que mia, aliás, miava, porque ele foi para outro plano, na quarta apresentação do espetáculo, mas eu digo que ele escreveu comigo, porque eu comecei com esse personagem em uma outra peça, chamado Cabaré do Caio, que era uma reunião de fragmentos do Caio Fernando Abreu, que nós começamos em um bar, o Vontize, que é um bar que até não fechou as suas portas, uma pena. Começamos lá, em um lugar intimista, e acabamos indo para o Teatro São Pedro. E a dona Nair, que na época não tinha nome, veio de um conto do Caio Fernando Abreu, chamado Linda, Uma História Horrível, que é um reencontro de um filho, mas por outras circunstâncias. Então, com a existência dos personagens, eu criei um roteiro, e que o problema é outro. A gente está vendo um pouquinho aí da peça. É uma pessoa que está isolada, e que é assombrada pelo finado marido, que está ali, tocando piano, insiste em tocar piano dentro do apartamento, que sobrou. Piano ao vivo na peça. Piano ao vivo. E um gato de estimação, que é o meu Marcelo, e que no espetáculo chama-se Bolinha. E eu comecei a fazer uns vídeos em casa, durante a pandemia, também para me ocupar e para alegrar as pessoas, porque quem achava que a arte estava em segundo plano está muito enganado, porque nós respiramos a arte o tempo todo. Nós precisamos de arte sempre. É isso que move o mundo, a arte. E como nos ajudou a manter um pouquinho a sanidade nesse período de isolamento. Nossa, é inegável, né? Que é também o que vai estar refletido aí nessa peça, a inspiração da peça. Mas além de uma comédia, tem também um suspense. Por quê? Tem porque, assim, o Teatro Fídico é um grupo que existe há 20 anos, e ele iniciou com um drama chamado Jogos na Hora da Sesta, em 2005, no qual crianças brincavam num playground, mas as relações não eram infantis, eram bem adultas. Sempre nós falamos do problema de comunicação e de opressão. Nesse caso da dona Nair, ela é uma comédia agridoce, porque nós tratamos o assunto da pandemia com leveza, porque nós criticamos as pessoas que não faleceram, não vieram a óbito, piraram. Ninguém passou impune por isso, porque foi algo muito estranho. Tanto que nós temos a sensação de que esses três anos parecem dez. Não parece que foi há tão pouco tempo o que aconteceu, né? Essa página virada. Se arrastou, né? Se arrastou. E o nosso grupo tem essa preocupação de falar, mesmo que numa comédia, de assuntos pertinentes ao mundo atual. E estamos lá no Ocidente, um bar que foi testemunha da minha estreia como ator em 1980, no dia da sua inauguração. E eu acabei fazendo um projeto com o Eduardo Kramer, chamado Espaçonave, que é um projeto que toda quarta-feira oferece teatro lá dentro do Ocidente. E é uma resistência nossa. Nós estamos desde setembro de 2021, não só com esse espetáculo, mas com muitos outros espetáculos, inclusive a maioria de pessoas que não pertencem ao nosso grupo, porque é um espaço para os artistas usarem. E também temos uma oficina que vai iniciar no dia 11 de abril, lá no Lafotô. É uma oficina que pretende encerrar com uma montagem de O Senhor Puntila e Seu Criado Mate, do Bertolt Brecht, que já foi o meu objeto também de inspiração nos anos 90, com uma outra peça que foi um sucesso enorme, chamado O Bafão, em 1996. E aí eu agora, falando sobre todos esses problemas que a gente está vendo aí, de escravidão trabalhista, etc. Um texto escrito em 1940 por um autor que nasceu em 1898, sendo encenado em 2023. Muitos projetos. É terrível constatar que ele é um visionário e que esses problemas continuam. Continuam. Então, mais do que nunca, um texto de 1940, 1940 atual. Mas, antes de a gente encerrar, conta um pouquinho do porquê do trocadilho, do Deus me live de você, que, aliás, achei muito criativo, muito bom. A dona Nair, ela tem um filho chamado Caio César, filho, que é fruto do seu romance com Caio César, pai. E ela tem um programa de televisão que ela não perde, que é apresentado pelo Caio César Show, que é um ídolo, um mito da televisão brasileira, e que ela assiste e acompanha porque tem o telebingo. Então, esse telebingo, ela aposta no telebingo, então, ela um pouco mistura a realidade com personagens da televisão, ela une enredos de novelas, ela confunde artistas, ela confunde conflitos. É uma peça que faz pensar, sabe? Muitas pessoas... Renato, vocês não sabem o trabalho que vocês criaram, ele tem um humor crítico que faz a gente rir e pensar ao mesmo tempo. E aí eu percebo que, sim, conseguimos. Isso é uma vitória. O teatro ofídico está de pé duas décadas com todos os obstáculos que a gente sabe que se encontram na cultura e na arte, não só no nosso estado, mas no Brasil todo, principalmente de uns seis anos para cá. E estar de volta, respirando arte, fazendo arte, tocando em assuntos que às vezes são desagradáveis, mas porque precisam serem discutidos, para mim é uma vitória. Com certeza. E o filho vai reaparecer, mas o motivo a gente não pode contar, senão a gente vai dar spoiler. Para você que quer descobrir, Deus me lave de você hoje, dia 22, então, às 9 horas lá no Ocidente. E ao meu lado estão o João Petrilo e o Diego Schutz, que toca piano ao vivo também e é ator do espetáculo. A coordenação, a produção, a direção é do Eduardo Kramer e nós estaremos no Ocidente esperando todos, todas, todes e tudios. Todo mundo convidado. E a dona Nair pode, inclusive, passear pela cidade enquanto isso. Ficando ligados. Obrigada. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, TVE. E agora vamos para um rápido intervalo. Em seguida tem mais música com o Paulinho Parada e o Marcos Torquato. Eu também vou conversar com eles. A gente já volta. E aí 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 Amém. Amém. Vocês acabaram de ouvir o som do Paulinho Parada e do Marcos Torquato. Eles se apresentam no próximo sábado no Espaço Cultural La Vita é Bela, num repertório muito chorinho e serestas. Contem pra gente o que vocês estão preparando pra esse show. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Dalva. É uma alegria estar aqui com o Marcos Vinícius na TVE. E o que eu tenho pra oferecer de repertório e de música? Seresta e chorinho faz parte da música popular brasileira. Então seresta, a gente tava falando sobre isso, né, Dalva? Seresta pode se pensar numa serenata, nos músicos tocando de uma forma mais informal, de uma maneira mais descontraída, mas faz parte das modinhas e cancioneiros populares. Como tem aqui no sul o Piscino e Rodrigues, Cartola. Uma música mais antiga que tem a ver, acho que, com a nossa história de vida. Chorinho também bem brasileiro. Quem são as influências aí, quem vocês vão tocar? O que nós tocamos aqui é interessante e faz parte do repertório. Pixinguinha, por exemplo, né, foi a primeira que nós tocamos aqui hoje, naquele tempo. Choro Negro, do Paulinho da Viola. E tem também Plauto Cruz no repertório. Mas eu vou cantar também, vai ser lindo, vai estar muito bonito. Olha, cantando também. O Plauto Cruz, inclusive, que rendeu um álbum no ano passado, você lançou dois álbuns, o Paulinho Parada teve um em homenagem ao Plauto Cruz. Conta pra gente um pouquinho dos trabalhos recentes que você lançou, enfim, do que tá no forno, que vem pela frente. Então, eu fiquei muito honrado, muito feliz, porque eu fiz o álbum Viva Plauto Cruz, que tá disponível em todo streaming, com um grupo de jovens músicos aqui de Porto Alegre. E foi fruto de anos de trabalho, de pesquisa, de uma reconstituição que eu fiz, desde lá da minha graduação em música, que começou em 2010, até o meu mestrado, que terminou em 2016. Então, eu reconstituí a obra do Plauto Cruz e, com isso, teve o álbum Viva Plauto Cruz, que, se não me engano, são 12 temas instrumentais do Plauto. Tudo, composição do Plauto, algumas inéditas, que estavam, digamos assim, esquecidas, numa gaveta, nos manuscritos da família do Plauto. Ainda teve o álbum Sambas, Pra Respirar Melhor, ano passado, e clipe EP premiado pelos Sorianos. É da Dona Luísa Helena, uma voz, que a Dona Luísa Helena é uma cantora, que eu descobri que pouco conhecida na cidade. Nós mesmos estamos nos reconhecendo e nos reinventando, mas a Dona Luísa Helena, acredito que ela passou por um processo de invisibilização da voz da mulher negra que ela é. E eu fiz esse trabalho para resgatar essa cultura, essa obra da compositora Luísa Helena, que passou no edital da Natura Musical e vai gravar um álbum junto com a Velha Guarda da Praiana, que eu descobri, já que eu fui convidado, que eu também faço parte agora da Velha Guarda da Praiana. Ah, olha aí! Então, eu estou bem feliz com tudo isso. E eu acho que esse show que nós vamos fazer sábado marca esse diálogo com o que nós estamos tentando reconstituir, resgatar da nossa história. O Marcos Torquato, ele é filho de músico, flautista, e eu sou, fui muito amigo do Plauto Cruz, e meu avô gostava muito de chorinho, de música popular brasileira, e me apresentou para os músicos antigos da noite aqui de Porto Alegre. Para encerrar, Marcos, se quiser deixar um convite, então, comentar a importância desse show, todo mundo pode comparecer no sábado. Sim, é sábado, então, vai ter muito choro, muita serenata, compareçam, né? Eu acho importante realmente resgatar o choro, a cultura brasileira, é importante vocês não estar apoiando esse resgate aí, tá? Vai ter um show muito bonito, bem preparado para todo mundo. Muito obrigada pela presença, gente, valeu mesmo, ótimo show para vocês. E a gente vai encerrar o programa dessa quarta-feira com mais música do Paulinho Parada e do Marcos Torquato, lembrando que o programa tem reapresentação às 10h30 da noite, e que você também pode conferir tudo o que rola na estação pelo canal da TVE no YouTube. Voltamos amanhã às 6h da tarde, muito obrigada pela sua companhia e até lá! Amém. 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 Amém.